Vendoria, Vendoria, Vendoria Eu entro nessa원ia, aprendi-me ao ensinar O quanto mais o tempo passa, mas quer te ajudar Co ideia, que nine, você pode te alcançar Você vai se tornar Vejo uma transformação Surgir a partir dessa decisão Somos diferenciados Somos top 10 Vejo uma transformação Surgir a partir dessa decisão Somos diferenciados Somos top 10 Somos top 10 Nós, nós que ensinamos a música Não só nós que ensinamos a música Um professor, no geral, encontra muitos desafios pela frente Eu falo que ensinar já é um verdadeiro desafio E nós, instrutores de música Temos que lembrar o seguinte A gente está ensinando música Mas nós estamos lidando com almas Então o negócio é um pouquinho mais embaixo A gente tem que ter cuidado Do jeito de falar Enfim, né? Então vamos que vamos Eu coloquei o que mais Uma das dificuldades que a gente enfrenta muito Vou começar por ela Desmotivação Os nossos alunos Porém, grande parte dos alunos São desmotivados Grande parte das pessoas São desmotivadas Vamos tirar por nós mesmos Então assim A gente enfrenta Os nossos alunos são bem desmotivados Não todos Não vou generalizar Mas a maioria dos alunos Enfrenta essa questão de ser desmotivado Essa desmotivação Essa falta de motivação Na verdade Então a gente tem que tirar por nós mesmos Se você Professor, editor Já tem dia que você está desanimada Não é assim? Eu, por exemplo Eu não posso ser hipócrita Vou ser bem sincera com vocês Tem dia que eu estou desanimada Tem dia que eu estou só um pó Tem dia que eu estou cansada Minha vontade de ficar o dia Pelo menos em casa Com as pernas para cima Sem fazer nada E falar Vem alguém aqui A vida vem aqui Me abana Traz aqui um vinho Põe na minha boca Tem dia que a gente não está legal Então vamos que vamos O que vai acontecer? A gente não pode demonstrar isso Para os nossos alunos Então vamos que vamos Vamos levantar a nossa autoestima O professor tem que ser animado Vamos tentar tirar Essa falta de motivação A gente está tentando Trabalhar Os alunos desmotivados Como é que a gente tem que fazer? Nós temos que estar motivados Então começa do professor Agora como é que você vai Por exemplo Vamos supor Vamos supor Um exemplo Que você já coach O coach Bota o trabalho dele lá E faz um monte de coisa Que vocês já sabem É uma profissão Que está super em alta Aí como é que um coach Vai estar à frente De um público Se ele está desanimado Já pensou um coach assim? Boa tarde a todos Vamos lá então Começamos Não, não O coach já vem todo Então a gente tem que ser assim também Nós temos que ser assim também Minha caneta caiu Então como que você vai dar aulas? Sempre daquele mesmo jeito? É um modo tradicional? Não Tem que ser diferente Ah professora Mas sei lá Eu não consigo entender O que é isso Esse negócio de diferente Então para isso Nós temos que trabalhar A nossa criatividade Tudo isso faz parte Do processo do professor Então não é Professor Não é só você vir aqui na lousa Escrever Ou então pegar o caderno Escrever no caderno Faz exercício Ler para o aluno E pronto Isso não é dar aula Isso não é dar aula Dar aula Ensinar É muito mais do que isso É muito mais do que você Despejar o conteúdo Na cabeça do aluno Vai muito além Por exemplo Tem dias que nós As instrutoras A gente não dá aula de órgão Nem de teoria Tem dica na sala É apenas conversar É só isso Você vai lá conversar A aluna bem Chora Às vezes a gente é psicóloga Na maioria das vezes É tipo mãe Então A aluna bem Chora Aquela coisa toda Ai professora Eu não sei o que acontece E tal E aí Acaba Você não está dando aula Você está ali Vai Aconselha Às vezes Dá uma tentação Você sente de fazer uma oração Aconselha E assim por diante Então gente É muito mais Como que a gente trabalha Essa questão da motivação Então a maioria Nós já começamos Com o processo de transformação Por isso que É o que diz a letra também Essa questão da transformação Para tomar a decisão Enfim Então na mentoria Eu falo que a gente passa Por um processo de transformação Porque nós professores Temos que estar bem primeiro Para depois Cuidar do outro Do próximo Ok? Eu entro nessa mentoria Aprender e não ensinar O quanto mais o tempo passa Mas quer estudar Foi esse que vem A gente te liga Por isso que você pode se alcançar Mas com toda a sua vida Você vai se tornar Você vai se tornar Vejo uma transformação Surgir a partir dessa decisão Somos diferenciados Somos top 10 Vejo uma transformação Surgir a partir dessa decisão Somos diferenciados Somos top 10 Somos top 10 Ei!